Olá, meu irmão, minha irmã, sábado 10 de março, terceira semana da quaresma, vamos refletir o evangelho de hoje, está lá em São Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim, naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos, o fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos, eu jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa, justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje vai direto ao coração de todos nós que somos bastante religiosos, começando por nós padres. Jesus então diz e dá um exemplo que devia acontecer muito e que acontece até hoje. Dois opostos estão dentro da mesma igreja, o fariseu e o cobrador de impostos. Naquele tempo, ser fariseu por si só já era uma escolha de vida que tirava a pessoa dos pecados muito feios e muito sujos, né? E ser cobrador de impostos já era uma confissão pública de que a pessoa não ligava muito para Deus ou não se propunha um estilo de vida nem muito religioso e nem muito honesto, nem muito puro. O fato é, diz Jesus, que os dois estão diante do altar de Deus. E aí nós vemos então duas atitudes. Primeira do fariseu, que de pé reza e se ama tanto, se louva tanto, que despreza o outro. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, porque eu não sou ladrão, não sou desonesto, nem adulto, faço isso, isso, isso e aquilo. Em si, essa oração não está errada, desde que não seja só isso. É muito bom que não sejamos nem ladrões, nem desonestos, nem adúlteros. É muito bom que sejamos dizimistas, não tem problema nisso. A questão é, meus irmãos, não nos esquecer que se somos assim tão bons, primeiro, é por graça de Deus. Segundo, ao olhar para os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nós deveríamos interceder por eles e não fazermos essa oração que dá quase para perceber, né? Na fala desse fariseu, que ele tem quase que um lasco, ele tem quase que nojo disso, ele quer longe. Então, veja, que você e eu não sejamos nem ladrões, nem desonestos, nem adúlteros, que nós todos sejamos agradecidos a Deus a ponto de darmos o dízimo de toda a nossa renda, mas sejamos agradecidos se conseguimos viver assim, porque é um dom de Deus viver longe do pecado e junto com isso que sejamos intercessores e não sentenciadores de quem não consegue viver assim. Nossa vida de santidade tem que despertar em nós uma profunda compaixão pelo pecado do outro. Veja, compaixão não significa sair abraçando o pecado e dizer que Deus é bonzinho, não se trata disso, porque daí vem também a segunda atitude da leitura de hoje. Fala, então, que o pecador que está lá no templo, não tinha nem coragem de olhar para o altar, de levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia, meu Deus, tem piedade de mim porque eu sou pecador. Veja, e esse homem foi justificado por quê? Porque olhou para a vida que vivia, para os pecados que cometia e chamou os seus pecados de pecado. Esse evangelho, meus irmãos, de modo algum está nos propondo que basta eu ir diante de Deus, eu não preciso ser santo porque Deus tudo perdoou. Veja, ele reconhece, Senhor, eu sou pecador. Quem se reconhece pecador está no bom caminho. Quem se reconhece pecador está a um passo de se converter, porque como é que eu vou me converter se eu não reconheço que o caminho que eu sigo está errado? Então, meus irmãos, nem prepotentes, arrogantes e frios como aqueles que vivem a religião para se diferenciar dos outros e nem laxos e perdidos como se o pecado não ofendesse a Deus e que nessa quaresma, muito mais do que olhar para os outros, olhemos para nós mesmos, batamos o nosso peito e nos humilhemos diante do Senhor, porque quem se humilha será elevado, resgatado pela misericórdia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.